Oi turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de aula? Vamos lá? Então vamos começar com o nosso calendário Ontem foi quinta-feira Hoje é sexta-feira Ontem foi dia quatro Hoje é dia cinco Do mês seis Nós estamos em junho de dois mil e vinte Vamos para a chamadinha? A chamadinha do primeiro ano B de Mojimirim Vamos lá? Hoje a nossa chamadinha vai ser de Forca Vamos ver quem eu vou pegar aqui Vamos lá, deixa eu ver Sete letrinhas Tem esse nome do primeiro ano B de Mojimirim Eu vou colocar aqui Sete risquinhos E eu vou pedir ajuda Para as outras professoras do primeiro ano Vamos para a gente brincar de Forca Vamos lá, vamos ver se vocês adivinham aí também Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então esse nominho tem sete letrinhas Então vamos lá Começa com a Tia Mari, Tia Mari Adivinha uma letrinha aí Letra A Ah, vamos ver se tem letrinha Tem 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 na terceira Risquinho E na última Tia Mari acertou Agora a Tia Vivi Tia Vivi Letra M M Tia Vivi M não tem Então vamos colocar aqui no banquinho aqui embaixo Tia Vivi bem, vou achar Mostre Agora a Tia Cris Letra B Letra B Também não tem B nesse nome Vamos fazer o corbinho Mas Agora a Tia Mari Eu quero a vogal O O O Tia Mari acertou Acertou Agora a Tia Vivi Letra D B Tem também Tia Vivi E aí E aí Tia Minha Já sabem E agora Tia Cris Ai, eu quero a letrinha R Tia Camila E aí Muito bem Tia Cris Eu acho que as tias aqui já sabem quem é E aí Agora a Tia Mari S Esse Esse também tem É uma menina Agora a Tia Vivi Letra I I Turminha Completamos o nome da Isadora Dora Isso aí Então foi a Isadora A sua teada de hoje Um beijão para a família do primeiro ano Alecrim Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no canto sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no canto sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do canto é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do canto é o alecrim Galera Que cantiga mais gostosa Mais legal, né gente? Exatamente Muito bem Ela está lá na página 82 da postila de vocês, certo? Olha lá Nós cantamos uma canção que fala sobre o alecrim Certo? Que é uma erva muito utilizada como remédio e também tempero Lá no momento que a mamãe, o papai, a vovó, o titio, a titia estão cozinhando Certo, galera? Mas eu vou ler com vocês, ok? Novamente essa cantiga Para vocês prestarem atenção na letra Certo? Vamos lá Então o título lá é Alecrim dourado Muito bem Primeira parte fala Alecrim Alecrim dourado que nasceu no canto sem ser semeado Vamos para o glossário que está aqui na nossa lateral da nossa postila Certo? Semeado Sementes espalhadas na terra para que germinem, certo? Para que cresçam Foi meu amor que me disse assim que a flor do canto é o alecrim Linda essa música, né? Pessoal, essa música é de domínio público Ou seja, lembra que a gente falou? Não tem um autor específico, mas as pessoas conhecem e cantam aí, ó Há muito tempo, né gente? Há bastante tempo Vamos trocar algumas ideias sobre este texto? Vamos lá Vocês já ouviram falar em alecrim? Sim Eu sim Eu também E vocês aí de casa Já viram um alecrim? Se não, peçam para a mamãe Para vocês Olha Para a mamãe comprar Ou adquirir em algum lugar Numa hortinha Que tenha este produto Certo? O alecrim é uma planta muito aromática Ela tem um cheiro muito característico Muito cheiroso Muito gostoso Ai que verdade Pergunta 2 Vocês já experimentaram alguma comida temperada com esta planta? Vocês já comeram, professoras? Eu já Eu já também Eu já comi Eu adoro comer peixe com alecrim Que delícia Que delícia Muito bom Gente, é bom demais Ele tem um sabor maravilhoso Fora, né? O cheiro deles é maravilhoso Ele é bem gostoso Número 3 Vocês sabem explicar o que significa semear? Olha aí, galera Olha lá A gente joga as sementinhas na terra Para germinar Isso É o que a gente explicou aqui no nosso glossário O que está aqui na lateral Não é? Não é? Muito bem Galerinha, espero que vocês tenham entendido sobre o assunto do alecrim E vocês conheceram outras mais aí para frente do nosso módulo da pochila Vamos para a próxima página? Oi, pessoal Olha, nós trouxemos o alecrim bem de pertinho para vocês conhecerem Para quem ainda não conhece E só completando o que a Tia Karine já falou sobre os temperos, não é? Ela também pode ser usada para fins medicinais e cosméticos Tem gente que usa para o cabelo, na verdade E também para fins medicinais Como tosse Tá bom? E olha, tem um cheirinho tão bom com o tempero Fica uma delícia, né, Tia Vivi? Ai, como? Olha, tem uma folha fininha Bem pequenininha, olha lá Verdinha E realmente o cheiro é maravilhoso Maravilhoso, gente Também tem outra, né, Tia Vivi? Aproveitando Aqui nós temos o hortelã O hortelã, todo mundo conhece Porque o chá é o mais gostoso para a criança Tem, tem a camomila também Mas o hortelã é muito usado para a criança O chá, mas também para fazer o suco Já tomou suco de abacaxi com o hortelã, Tia? Maravilhoso, é o meu preferido, Tia Vivi Eu também gosto, viu? Eu adoro E o cheirinho também é, olha É igual o alecrim Você tem vontade toda hora de pegar a folhinha Gente, o cheiro é bom demais Você sabe, Tia Vivi, que o meu filho lá em casa nós temos, sabe? Hortelã Então ele vai toda hora lá, pega uma folhinha e compra Ele ama a hortelã, gente E é muito bom, não é verdade, Tia Vivi? Isso é verdade Só que nós temos que tomar cuidado, né, Tia? Tem que saber a plantinha certa para poder pôr na boca Igual o seu filho faz, né? Por isso nós só deixamos a hortelã pertinho dele O restante não Isso mesmo E é isso, pessoal Gostaram dessa nossa aulinha? Vocês conhecendo um pouquinho? Matando a curiosidade Um beijo Beijo! Tchau! 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 Tchau!